Salve, leques de boas! A galera mais patriota nesse mundo agora vai ficar com um vídeo bem... Como é que eu posso dizer pra vocês? Olimpiadas, cacá, é engraçado. Por que vocês botam esses nomes nas pastas do Drive que a gente vai fazer os memes? Cara, isso é trabalho, era pra ser um negócio profissional, e olha o que os caras fazem. Mas é, isso aí que é o profissionalismo do nível Roy Station. Bom, hoje em dia está rolando Olimpiadas, e vocês, se não sabem, bom, saiam da caverna logo de uma vez. E, obviamente, Olimpiadas está hypado, e quando a gente vê algo hypado, nós vemos nisso uma oportunidade de ganhar visibilidade de dinheiro. Então, estamos aqui fazendo um vídeo sobre as Olimpiadas. E vocês gostaram muito da presença do nosso querido Lucas no último vídeo? Ou não, porque eu ainda não sei, estamos gravando esse vídeo, eu não vi o vídeo ainda, ele não foi ao ar. Mas, enfim, o Lucas está aqui de novo conosco. Fala, Lucas. Oi. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Nossa, o Lucas, o Lucas antecipou a Kemi, velho. O Akemi cortou, cortou, mano. Todo mundo, o Akemi não respeita nem os seus anos, quem dirá o nosso querido editor, né, velho? Exatamente, pateta. Eu estou louco para saber o que vocês pegaram de Olimpiadas aí para fazer a gente rir, porque, assim, se tem uma coisa que essas Olimpiadas estão me ensinando, é que o Brasil é o país mais imbecil do mundo. Porque o que tem de brasileiro torcendo sem fazer a menor ideia do que está acontecendo, é incrível. Os caras falando... E aí os caras não sabem nem como é que pontua no skate. Ah, medalha de prata, medalha de ouro. Ah, e pontuação, o que aconteceu? Não sei, vai, então, medalha. Ah, medalha. Ah, surf, pô, lá, foi roubado. Pá, então tá. Todo mundo sabe que o critério de pontuação das Olimpiadas no skate corresponde ao do jogo Tony Hawk. Exatamente. Quem vai pontuar num O ali. Então é isso aí, rapaziada. Se você tá me ouvindo aqui, Bolsonaro, se você fosse inteligente, você ia ter o mínimo de investimento nos outros esportes. Nem no futebol a gente investe direito, mano, que dirá nos outros esportes. Oi, esteja no canal, se esqueceu, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, é inscrita. Que essa foi a introdução mais larga que eu já fiz no vídeo. Vamos começar, então, com o videozinho aqui das Olimpíadas. Nossa, mano, eu peguei referência. Eu peguei referência. Nenhum de vocês pegou, né? É o que eu coloquei o vídeo e eu peguei a minha minigame. Tem alguma referência com algum jogo do Pokémon? Tem, cara. Cara, eu não lembro o que eu disse. Eu não lembro. É referência com o Pokémon Stadium. Tinha um minigame que tu tinha que ficar apertando os botões freneticamente pro Pokémon chegar na frente. Nossa, era fantástico, mas deu tanta bolha em mim. Aquele jogo, vocês não têm noção. E essa eu acho que é uma das categorias mais legais, não do Pokémon também, mas das Olimpíadas em geral é o que é se percorrer um percurso dividido em quatro partes. Quatro pessoas correm o trajeto todo. Olha aí, cross informações. Narrador. Tá todo mundo desequilibrado e caindo do skate. Não sei o que tá acontecendo. Os brasileiros... Eu não entendi. Nem eu entendi. Eu também não. Ah, véi, a Kemi pega o meme e não entende o próprio meme. A Kemi, você pegou o meme, explique-se. É porque nesse episódio de Pica-Pau ele tá fazendo altas saraivagens para o nosso herói, Pica-Pau. O voodoo é pra Jacu, cara. E o Pica-Pau fica... Carai, o Mr. Olímpia desse ano vai ser brabo demais. Olha o shape dos malucos. Pera, tem fisiculturismo, né, nas Olimpíadas? Não tem, o AKM é um pateta. Justo. O cara confundiu o Mr. Olímpia com Olimpíadas. Amigão, é esporte, é esporte. Não fala comigo aqui, é esporte. Depende. Muito bom esporte, então é Olimpíadas, irmão. Clima esportivo. Se você for aqui no morro da frente que tem aqui na minha casa, você vai perguntar, tráfico de drogas é esporte? Os caras vão dizer, claro. Ganha quem faz mais grana e sai vivo. La Copa está armada para a Rappó. Japão e Espanhol é Rappó, não lembrava. Ó, vou dizer um negócio pra vocês. Vou dizer um negócio pra vocês. Eu não vi absolutamente nada das Olimpíadas. Não vi o negócio do skate, não vi o negócio do surf, não vi o outro negócio novo que disseram que estão roubando pro Japão aí também, que eu não tô acompanhando. Mas, se é Brasil e se o roubo favorece a gente, eu tô contigo. Estão roubando, estão roubando. Se o Messi tá dizendo, Cross, é sinal que é verdade. Estão armando as Olimpíadas pro Japão. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Vocês japoneses, vocês deviam se envergonhar da falta de hombridade, serenidade, de completude, complacência de vocês. Já não bastava Portugal roubando nosso ouro. E agora vocês estão roubando também, cara. Pelo amor de Deus, cara, que vergonha. E eu vou dizer uma coisa também, eu vou dizer uma denúncia, rapazes, que eu nunca contei antes. Quando eu fui pro Japão, aconteceu um negócio comigo, que vocês vão ficar sabendo agora, e eu acho que esse é o momento perfeito, já que estamos desmascarando os japoneses. Eu fui pro Japão em 2018 pra acompanhar a Tokyo Game Show. E eu ia todos os dias de metrô, que era caríssimo, por sinal. Você se cagou, já entendemos. Negativo. Eu estava lá no metrô e eu consegui pegar um lugar. Peguei um lugar lá, sentei no metrô, e estava esperando a próxima estação. E aí, em pé, estava um senhorzinho de uns 90 anos. Digo, senhores, estava até com uma bengala. E ninguém, ninguém cedeu lugar para o senhor sentar. Adivinha quem cedeu lugar para o senhor sentar? Eu, o brasileiro fudido. Então, os japoneses, que vocês ficam dizendo que o japonês é muito educado, muito respeito pelos idosos. Se eles pudessem jogar os idosos num poço artesiano, eles teriam a primeira oportunidade de jogar. Eles, os japoneses, são uns bando de... Gente, maravilhosa, pelo amor de Deus. Não é xenofobia isso aqui, é uma brincadeira, mas voltando para a brincadeira agora. São um bando de aproveitadores. E você se cagou. Por que você está insistindo nessa porra? Eu acho que ele prevê o futuro. E atenção, senhores. Você se cagou. Tá. A nova modalidade olímpica, arremesso japonês. A maior facção criminosa do mundo. De todos os tempos. Ah, cara. Eu vou dizer um negócio para vocês, cara. Esse negócio aí do skate, aí da... Tirar a medalha de ouro da fadinha ali, da Raíssa, cara. Eu acho que nem Hitler foi tão mal, assim. Sendo bem sincero. Nem o Kroos foi tão mal, assim. Pô, eu estou assistindo das Olimpíadas. Eu estou assistindo, cara. Inclusive, as Olimpíadas são bastante legais. Inclusive, também, a do surf foi, pelo que eu vi, bastante gente técnica falando, teve roubo, sim. Aquela fadinha lá, a Raíssa, skatista, cara. Mano, só de ver os vídeos dela andando de skate, vestido de fada, eu já ia dizer, mano, você não precisa nem competir, velho. O teu ouro está guardado. Fica ali. Fica ali dançando ali de boa, no cantinho. Palmas para ela. Palmas para ela. Palmas demais. Palmas. É incrível. Ela é incrível. Não, sério. Eu vou falar agora para vocês. Ela é incrível. Ela é... A Kemi não respeita a fadinha. Eu acho que, para mim, uma das cenas mais incríveis da história da humanidade é ela esperando para... Não sei o que ela estava esperando uma apuração ou para competir, não sei. e ela estava dançando. Todo mundo tremendo e ela estava dançando lá, mano. Tik Tok. Ela é incrível, cara. Essa menina aí é o tipo de gente que nasce uma vez a cada milênio. Então fica aqui meia palma de salvas para você, Raíssa. Você é brava. E todos também que competiram também, viu? E para mim. Não, Lucas. Ninguém gosta de você. Mas você ainda, Kemi. Ok. Eu acho que eu não preciso de nada, né? Eu estava focando na menina. Eu estava focando na menina, velho. Eu não enxergo para a esquerda. Essa imagem é real, cara. É real, cara. E é por isso que eu digo que foi roubada. Porque é impossível uma competidora abençoada e vigiada por chores perder uma disputa disso. Quente. Pô, tico, break. Não falar nada, Kemi. Nada. Por favor. Obrigado. Não, não era para falar nada. Agora você está entendendo como é que é gravar com ele, Lucas. Trombadinhas do Vera Cruz declaram guerra no Japão. Olha, quando o Bolsonaro queria fazer guerra contra os Estados Unidos já era um negócio burro. Agora com o Japão será que a gente tem chance? Mano, acho que com os trombadinhas de Vera Cruz acho que é bom. Não tem como a gente tancar os Estados Unidos. Agora o Japão, mano, cara, é o Brasil inteiro. Se você perguntar para a sua vizinha, a sua vizinha está morta de vontade de fazer espetinho de asiático, velho. Vero, se a gente pegar clube de futebol e mandar invadir o Japão já era para o Japão. Você sabe como é clube de futebol, né? Principalmente do Grêmio. Claro. Os guris. Ai, os dois sunistas, socorro. Vai dar um cara frio, Kemi. Vou te mandar print do Grau, Kemi. Pai, Lucas, eu já sei que é só menos 136 milhões. Eu estou só imaginando os caras lá chegando no Japão de X-100 aquático assim pelo oceano. É os guris, pai. É os guris. Ô, cupiste, é o seguinte, entrega o ouro para nós aí, ô, bando de ladrão sem vergonha. Bando de... Fala mais gíria de Porto Alegrense aí, Lucas, que eu não sei. Cabeça de jirico. Cabeça de jirico? Tem que ser com aquele sotaque em Porto Alegrense, né? Aham. Está bem, Lucas? Não, não estou. Não, continue piorando. Hora de zoar o japonês. Cadê o roubo? Não sei porra. Ué, mas não seria o... Não, Kemi, não seria. Não seria. Ah, hora de zoar o Japão. Cadê a cidade? É o Japão. Não sei porra. Seria mais engraçado. Acho que o teor cômico da tira seria mais evidente, assim. Não, cara, porque você não assiste as Olimpíadas e não sabe que o Japão, cara, ele é totalmente... Lucas estava fazendo uma transmissão clandestina agora das Olimpíadas. Mas estava jogando o quê? Não, não fala nada. Não conta para ninguém, Kemi. Está louco? Você quer apagar o VOD? Isso é burro, cara. É engraçado quando vocês tentam defender os memes que vocês colocaram no Drive, tá ligado? É sempre assim, mano. O cara que colocou vai defender o meme até a morte. Porque o meme é bom, cara. Urgente. Confirmado o primeiro caso de ebola em Tóquio. Ebola no chão da Argentina. Você busca um rival no vôlei de quadra. Vai tomar no chão da Argentina. Não podia faltar. Eu queria... Eu quero levantar a minha mão. Porque, assim, você que é brasileiro e torce para a Argentina, eu quero mais que você vai tomar no olho do seu... Com toda sinceridade. Porque argentino não quer nada de torcer para brasileiro, velho. Aí vem os brasileiros e o Rio de Janeiro do Brasil. Já entendi que você é xenofóbico, o Croz, aí. Vamos para o próximo meme, família? Eu vou mandar um ódio para o Rastad aqui. Eu vou dar o direito de resposta dele para o Croz, aí eu quero ver o que você vai falar, viu? Pode falar, nós já não fiz uma porrada. Como assim não é para torcer para a Argentina, rapaz? A gente tem um Mese, tem um Maradroga, o Tínio era um Maradroga. Ali é uma Copa América, me respeita, hein? Aliás, esse negócio aí do ebola em Tóquio, vocês estão ligados, isso aí que eu vou falar agora é sério, né? Nem zoeira. Depois da última semana, notou-se um aumento muito grande dos casos de Covid em Tóquio. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque tem gente com coronavírus indo para lá. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Por que será, senhores? Olha, não dá para entender um negócio desse. Talvez fazer uma Olimpíada numa pandemia, sei lá, não parecesse uma boa ideia. Os japoneses deviam saber surfar melhor, já que são acostumados com ondas gigantes tipo tsunami e maremotas, essas paradas aí. Bicho! Isso é errado, rir disso? Eu estou guardando meu riso até alguém me responder se é errado, rir disso. É errado. É errado, então. Se cancelarem, só pedir desculpa. Não, não estou usando, viu, família? Eu sou tsunami fóbico. Eu sou água fóbico. Essa aqui são o quê? As chiquititas? Sei lá, quem são essas aqui? São... O Lucas conhece? Quem é o Lucas? Porque eu conheço. Eu acho que é as chiquititas, Renato. Eu acho que é as chiquititas, né? E aí aqui o pessoal da Argentina sabia que o uniforme da Argentina estava me lembrando algo. Ô mãe, que, 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 que? Na verdade, esse uniforme aqui está me lembrando banco de ônibus. A manga do braço lembra bastante o tecido usado nos bancos. Você vai botar a imagem aí, Lucas, para o pessoal ver banco de ônibus. Estou botando. Bota aí, editor. É, o cara falando que se meia fragmentado. Eu sei que tem um monte de gente que está vendo vídeo aí que nunca nem relou no ônibus. É, é assim que é os bancos de ônibus, rapaziada. É a camisa da Argentina de vôlei. O cara segurando a bandeira do Brasil... O cara... Como assim? É o Agostinho Carrara. Não, que nada. É que eu... Ah, por causa da blusa. Ah, tá. Sim, por causa da blusa. Uma pequena homenagem que o Brasil fez para o Agostinho Carrara. É que, na verdade, eu fiquei focando no fato do Agostinho Carrara estar com a taça Jules Rimet, velho. O que ele está fazendo com essa porra? Por que o Agostinho Carrara está segurando a taça que só o Brasil ganhou na história do mundo? E vai sim. Inimigos também, mas foda em outros países. Não, tem um país que eu torço nas Olimpíadas que não é o Brasil também. O Chipre. É isso aí, rapazes. Alguém tem que torcer para o Chipre. Maratone essa polícia. Não maratone nada. O vídeo não acabou. Calma. Mas no final, tu maratona. No final, vocês maratonam à vontade. Quem está percorrendo um triatlo para nada. Japonês pega a prancha com a mão. Juizis 10. Esse sujeito tem muita cara de... Deus. Cara, mas é verdade, mano. O Medina fez exatamente a mesma manobra que o japonês e ainda sem encostar na prancha e tirou 5 ou 6, cara. Aquilo lá foi o ápice da roubalheira, esse par, velho. Na moral. Vocês acham aí que japonês não pode ser sem vergonha? Japonês que é sem vergonha, rapaziada. É porque o cara que estava competindo no surf era um protagonista de anime e obviamente ele tinha que ganhar. Eu não tinha cogitado essa hipótese, é verdade. Pronta para jogar um esporte que nunca pratiquei. É o Twitter, né, mano? Pronta para jogar qualquer coisa que nunca fez na vida ou presenciou. Brasileiro Humana Nata. Supla? O seu da hora, velho. O supla da hora. Toque. Meu Deus. Calma, gente. Não é para tanto. Mentira. Não, mentira. Mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Eu não sei. É hora de ser politicamente correto ou incorreto ou o que é para fazer. Eu não sei. Fica na cabeça de vocês aí, rapaziada. Eu não quero dizer nada não, mas geralmente... Olha, se fosse aqui em Sapucaia ia acontecer de uma certa maneira, né? Não é porque é no Japão que estão... vou tratar de outro jeito. Elan, você sabia que se você cortar a letra K ali na metade, tipo, do meio para cima, a palavra Tóquio se transforma em Tônio? É verdade? Só que o N é minúsculo. A KM é muito boa, velho. O que que está aí de Tônio, velho? O Solano se quebrou, velho. Ah, cara. Isso foi muito ruim, cara. Isso foi péssimo. Ô, Lucas, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai botar o Tônio aí, você vai transformar isso em Tônio, você vai deixar aqui, ó. Você vai deixar aqui, nesse canto aqui do vídeo. Tá? Você vai deixar aqui até acabar o vídeo. Aqui onde? Você vai ver na edição, porra. O que aconteceu lá em Tóquio? Não vai acontecer aqui porque o carioca é educado. O que aconteceu em Tônio, fica em Tônio. Tá, mas vamos combinar. No Rio de Janeiro, pelo menos, eles anunciam um assalto, né? Lá em Tóquio, só acontece foto. Estou errado aqui. Foi. Geralmente, quando você é assaltado no Rio de Janeiro, o anunciante, né, que é o assaltante, ele vai lá e há de te avisar se isso é um assalto ou se não é um assalto. Geralmente, perdeu, perdeu. Qual foi? Qual foi? O cara falou anunciante, eu comecei a imaginar o cara procurando um assalto na OLX, tá ligado? O cara vai botar assalto grátis. Assalto, Rio de Janeiro. Também tem assalto lá também, então tanto faz. Hoje, vingança. Brasil que o Bill mata vários argentinos. E agora, eu queria muito prestar atenção no real motivo dessa imagem que está acontecendo. Que porra é essa? E em que programa das três da tarde isso aconteceu? Fatima Bernardes, o que você tem na cabeça, minha filha? Mano, a minha mãe assiste você cozinhando. Que isso, cara? O assalto do Brasil. É, tá todo mundo assim, na verdade, com essas Olimpíadas. Ninguém aguenta mais tentar roubalheira, porque de roubalheira já basta, né, nosso governo. E aí ainda vai pra Tóquio pra ser assaltado. É foda. Melhor, nenhum país mais seguro do mundo tá livre dessa. Eu posso dar uma refutada nessa afirmação, porque eu acho que esse meme é do jogo que teve de vôlei de masculino no Brasil e no Argentina, que foi um jogo. Ninguém liga, só queremos rir. O piso é de Olimpíada. Apenas um surfista pode vingar Gabriel Medina. É legal que os caras ignoraram 100% o fato de que outro surfista brasileiro ganhou ouro, né? Mas tudo bem, esse ano já foi bom. É sempre bom. É, mas tudo bem, quem vai vingar vai ser o pinguim sobrancelhoso, tranquilo. O cara que trouxe o ouro pro Brasil que se foda. O que vocês estão falando, né? Aliás, tamo junto aí, ô Ítalo, grande abraço pra você. Tamo chora, bravo. Chorei junto com você na sua entrevista, rei. Fala o mesmo, não tem nenhum problema. Quem quiser tirar a máscara comigo aí, rapaziada, sou o Zonis. Põe-se! O convida pra uma luta greco-romana valendo ouro. Pensei que ia continuar pro surf, cara. Ok, senhores. E agora, eu quero dizer pra vocês que o novo esporte das Olimpíadas vai render um ouro para o Brasil porque nós temos simplesmente a melhor pessoa do mundo para disputá-lo, que é o Akemi. O Akemi vai participar do esporte que vai vir nas Olimpíadas aí de 2024, chamado Mais Merdas Ditas Por Segundo. Ah, não, cara. Você acha que eu sou assim, Renan? Tá rápido que um... Então, por que que eu... Cala a boca, Cróis. Você é bobão, bobão. Viu só como ele fala bastante? Bob, bob, bobão, bobão. Agora, maratone essa playlist aqui... Maratone é a playlist de imediato. Porque se você não maratonar essa playlist aqui, é mais o ouro que o Tokio vai roubar de nós. Vocês querem que o Japão continue roubando de nós? Você quer continuar sendo assaltado por asiático? Não, né? Então, maratone essa playlist aqui. Clica aqui e vê todos os vídeos. Agora, é isso aí. É, tchau. Brasil!